Deixou o dente? Agora arranca ele. Você vai arrancar sozinha? Você vai arrancar sozinha, filha? Vai, arranca para a mãe e vem. Acabar. Tirei! Você vai ver? Deixa a mãe ver, Pera. Deixa a ver o dente. Pera, deixa a mãe ver. Tirei, gente. Deixa a mãe ver. Vem aqui para a mãe ver o buraquinho. Vem aqui, Esther. Agora deixa a mãe ver. Olha só, gente. Meu dente. Quem arrancou? Eu. Parabéns. Você é muito corajosa. Obrigado. Obrigado. Obrigada.